Antes dos 10 minutos achou um gol e depois tudo se igualou. O Renascença é um time experiente, ele tem jogadores que tem bagagem, tem rodagem, tem bola de gol, inclusive o índice, camisa 11, ele é campeão de Betim pelo São Caetano e hoje defende as cores do Renascença. Tem Nivaldo DJ, tem o Guim na zaga, tem o Tomático, tem experiência no Campeonato Mineiro. Então são jogadores bastante rodados, eles tiveram calma, colocaram a bola no chão e aí numa infelicidade da zaga do São Francisco, uma jogada até inocente, o zagueiro deixou o pé no peito do gigante e eu brinco que se o pé vai um pouquinho mais alto passava por cima da cabeça, pela altura do gigante. Mas o pênalti bem marcado, o Emerson assinalou o pênalti e o DJ na sua tranquilidade marcou e impactou o jogo. Com certeza ainda teremos mais gols, vamos ouvir aí o Rubão, andam mais gols nesse momento. O que você pode falar do trabalho aí lá no Sul? A gente está sempre acompanhado, o Super toda terça-feira tem a página voltada, o Super Amador. E além do Super também a gente faz a cobertura aqui no Tempo Betim, que também sai todas as sextas-feiras aqui na cidade e a gente tem que acompanhar. Aqui torcendo um pouquinho, torcendo Betim, torcendo para o Renascença, porque Betim, como eu disse na abertura da sua jornada, tem 12 anos que Betim não levanta a planeta. O último título foi em 94 com o Minas, também do mesmo bairro do Renascença da região de Sintro-Holândia. Então são duas grandes equipes, agora quem sabe o Renascença faz vira-vira e sai daqui hoje contigo. Bacana, muito obrigado, viu Henrique. Tá certo. E eu que agradeço, parabéns pra você, por Rubão, pelo belo trabalho que fazem e sente um bom no futebol. Muito obrigado.